Música Faz chover Faz chover Abra as portas do céu E faz chover Faz chover Abra as portas do céu Faz chover Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Faz chover Faz chover Abre as portas do céu E faz chover Faz chover Abra as portas do céu E faz chover Se perdimos Jesus virá Como chuva Como chuva Descerá E se perdimos Jesus virá Como chuva Descerá Faz chover Faz chover Faz chover Amém 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 Amém